Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês. E na verdade ele é o garimpo do garimpo. Eu fiz esse vídeo aqui no mês passado, vocês se amarraram, então por isso eu estou fazendo aqui de novo. E aí por que ele é o garimpo do garimpo? É o seguinte, toda sexta-feira eu faço garimpo de sexta lá nos stories do meu Instagram. Eu vou para o shopping e aí eu separo seis peças ou alguns looks que eu acho interessantes ou por conta do valor ou porque são estilosos e valem a pena ter no guarda-roupa. E aí eu vou mostrando para vocês lá pelos stories. E esse vídeo aqui do YouTube eu pego as melhores peças desses garimpos que eu faço lá. Então eu não mostro todas as peças aqui para você ver todas as peças, você tem que assistir lá no Instagram o garimpo de sexta. Nesse vídeo aqui eu pego algumas peças só, alguns looks que eu acho mais interessantes. Beleza? Então bora lá. E aí esse mês, como a gente está no verão, tem uma mosca chata voando aqui. Mas vamos lá, esse look aqui é o seguinte, ele é uma ótima opção agora para o verão porque eu estou com essa camisa de botão, é uma camisa de botão, ela é de viscose, é um tecido fino, então é um tecido arejado. E agora no verão dá para usar com dois ou três botões abertos dependendo de onde você está, que fica bem legal. E esse look, e aí eu coloquei, vamos lá, coloquei essa bermuda aqui, que é uma bermuda branca de algodão. Esse look aqui é uma ótima opção para você ir para o quiosque, para você ir para o barzinho, para você ir para o churrasco, dar uma volta no shopping, então ele é um look bem coringa para você usar agora no verão. E cara, se você, de repente, for à praia, você for tomar banho na praia e tal, vai ficar na areia ali, é legal você ir com outro short, de repente um short seja de tecido sintético, porque vai molhar, vai secar rápido, mesmo que você vá com uma sunga por baixo, você vai entrar na água com sunga, é legal você estar com um short de tecido sintético e você vai colocar ali e com o tempo ele vai secando. Aliás, o short de tecido sintético, eles são para usar nessas ocasiões, sabe? De praia, de piscina, por conta de secar rápido e é isso aí. Para as outras ocasiões, são mais interessantes você usar esse short aqui, que seja ou de sarja, de linho, algodão, porque, embora a gente tenha essa imagem que tecido sintético é um tecido legal, short, né, tectel, enfim, sintético, quando eu digo é isso, é tectel, esse tipo de tecido. E aí a gente acha, ah, isso é bom para o verão e tal. Só que ao contrário do que a gente pensa, esses shorts, eles esquentam mais, porque como eles são de tecidos sintéticos, eles não são arejados, e aí ele vai te esquentar bem mais. Por isso, ele é uma opção para quando você vai se molhar, ou você vai se molhar com ele, ou você vai estar com uma sunga por baixo. Outras ocasiões, é interessante você estar com um short desse aqui, que, olha só, de algodão, vai estar bem estiloso e vai estar, sabe, não vai passar tanto calor. Esse aqui foi o primeiro look que eu separei. Segundo look, cara, esse look aqui, de todos que eu vou mostrar aqui, ele é um dos meus preferidos, cara, eu curti demais. Esse look aqui é o seguinte, eu estou com essa calça, é uma calça skinny, destroyed, ela vestiu muito bem. Peraí, antes que vocês comecem a me perguntar de onde são essas peças, aqui no primeiro comentário fixado tem o link de algumas peças, mas tem um primeiro link ali que eu vou deixar a lista de tudo que eu vou mostrando aqui no vídeo, ou são as próprias peças ou peças similares, que esse link vai te jogar para a Hack Zoom, que é uma plataforma que tem, e aí, conforme você vai vendo os vídeos, vai aparecendo do lado a lista de tudo que eu vou mostrando, já onde, para onde você pode comprar, enfim. É bem interessante essa plataforma, vai estar aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Então, vamos lá. Coloquei essa calça aqui, destroyed skin, que ela vestiu muito bem, e estava com essa camiseta branca, essa camiseta branca aqui, eu já estava com ela no dia, ela já era minha, mas enfim, é uma camisa oversize branca, que é mole, mole de você encontrar. E aí, eu coloquei essa jaqueta. Se liga, essa jaqueta destroyed, a lavagem dela, muito irada. Embora a lavagem dela esteja bem próxima da lavagem da calça jeans, isso não é uma regra, tá, galera? Você não precisa usar, tipo, a jaqueta com a mesma lavagem, a mesma cor da calça. Não, isso não é uma regra. Você pode usar jaqueta que seja de uma cor diferente, depende de uma jaqueta preta, uma jaqueta branca, isso não tem problema nenhum, beleza? Aqui calhou de estar com a mesma lavagem. E aí, eu coloquei essa pochete. Cara, eu me amei demais nessa pochete, o tamanho dela. Eu sei que tem uma galera que tem aí, um, problemas com pochete. Mas enfim, se esse faz o seu estilo, vai lá, vai fundo. Se não faz o seu estilo, você não precisa se forçar a usar uma parada que tu não curte, beleza? Aliás, me diz aqui nos comentários o que você acha das pochetes. Você acha que é uma modinha, por isso que a galera está usando? Você acha prático ou você acha que realmente ela é estilosa? Me diz aqui nos comentários que eu quero saber qual a tua opinião em relação às pochetes. Inclusive, eu vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, um link de um vídeo que eu mostro algumas formas que você pode usar a pochete. Não é só dessa maneira atravessada e na cintura. Tem outras maneiras que você pode usar a pochete. Lá naquele vídeo, eu estou explicando melhor. Quer dizer, na verdade, naquele vídeo eu estou mostrando algumas formas que você pode usar a pochete. E aí, eu coloquei também esse Dead Sneakers. Cara, no dia que eu coloquei esse look aqui lá no Garimpo de Sexta, nos meus stories, eu não tinha encontrado o link desse tênis. E aí, uma galera ficou, Tiago, faltou o link do tênis, faltou o link do tênis e tal. E aí, eu não estava encontrando o link do tênis, mas até que eu consegui. E depois, eu coloquei lá nos stories do Instagram. Aí, teve uma galera que conseguiu encontrar, conseguiu comprar. Então, se você não conseguiu ver lá o link na época que eu botei, vai estar aqui também na descrição do vídeo. E no link da Hack Zoom. Então, você pode ir lá que você vai conseguir encontrar esse tênis aqui. Cara, esse look ficou irado. Estiloso demais. É um dos meus preferidos. Eu sei que, dependendo de onde você mora aqui no Brasil, é impossível usar esse look aqui no verão. Mas, dependendo de onde você mora, do dia aqui no Rio de Janeiro, embora esteja muito calor, seja muito calor, né? Esse verão, não sei o que está acontecendo, mas tem uns dias aí que está fazendo um frio do caramba, que nem eu estou entendendo. Então, esse look aqui, nesse verão do Rio de Janeiro, até o momento, daria para você usar. Bora para o próximo. O próximo que eu separei é, sem dúvidas, o look mais estiloso que eu mostrei até hoje no Garimpo de Sexta, e que eu vou mostrar nesse vídeo aqui também, que é esse daqui. Se liga nesse look aqui. Vamos lá. Coloquei essa calça, que é uma calça preta jogger, iradíssima, muito estilosa. Cara, calça jogger, é uma calça que está em alta, e você pode investir com força nela, que vai ser um bom negócio para você. Fora que ela valoriza bastante. Deixar aparecer ali um pedacinho do tornozelo, isso dá a impressão de que você está mais alto, que você está mais magro. Então, vai te valorizar, dependendo aí da proporção do seu corpo. De repente, você é baixo, quer aparecer alto. De repente, você está acima do peso, quer aparecer um pouco mais magro, ela vai te ajudar. E aí, eu coloquei essa camiseta, ela é uma longline, ela é uma longline barra oversize. Já falei da diferença da longline para oversize, vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo. Essa daqui, por que ela é oversize barra longline? Porque, embora ela seja longa, ela também é um pouco larga, então, mas a manga dela é uma manga de longline. Então, ela fica nesse meio termo, mas, enfim, é um estilo bem street. E aí, o ponto focal, o auge, né, o ponto alto aqui desse look, foi essa bolsa que eu coloquei, ela é uma utilitária wear. Enfim, aí cada um chama de um jeito, não, tem alguns chamam de pochete, shoulder bag, enfim. Mas, ela é um utilitário wear, que são essas bolsas, esses bolsos, calças com muito bolso, isso tudo entra no utilitário wear. E esse acessório aqui também. Se liga nele, ele é bem estiloso. Tem uma galera aí que já torceu o nariz, um dia que eu botei lá, e teve uma galera que se amarrou demais. Eu confesso que eu me amarrei muito. Esse tênis aqui que eu coloquei, também faz parte do garimpo, né, ele é um tênis preto, ele tem um estilo, sabe, um estilo bem maneiro, um estilo esportivo, casual. A Renner também tá com esse estilo de tênis, enfim. Me amarrei demais. Esse look aqui é o mais estiloso, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Me diz aí nos comentários, o que você acha aqui desse acessório, você usaria? Não usaria? Por que você usaria? Ou por que você não usaria? Diz aí, é bom, tanto pra eu saber, enquanto tem uma galera que vai aqui nos comentários, e aí vocês trocam uma ideia, eu me amarro nisso daí. E aí, bora lá agora pro próximo e último look que eu separei, que já é um look pra você ir à praia, ou você ir à piscina. É uma opção legal, então assim, às vezes você fica na dúvida, tipo, ah, às vezes fica nem na dúvida, né? Tem uma galera que às vezes pega aquele abadá velho, coloca ele, coloca um short aí, qualquer aquele short que vai abaixo do joelho e pega e parte pra praia. Beleza, você pode ir assim, mas vai lá, dá uma olhada nessa opção aqui e me diz se você não acha ela mais estilosa do que uma camisa de abadá e um bermudão de surfista lá na canela. Eu coloquei esse short, cara, ele é um short de tecido sintético, o comprimento dele é ideal pra ir à praia, porque ele não fica com muito pano, também não é muito curto, ele ali, na minha opinião, ele é o comprimento ideal de um short pra você e a praia é pra você que gosta de entrar na água com um short, você não usa sunga, você gosta de short, esse aqui tem um comprimento ideal. E aí eu coloquei essa camisa de botão, ela não é de linho, ela parece, mas ela é de algodão e cara, ela é bem arejada, vestia muito bem e aí você pode usar tanto ela abertona pra ir pra praia, você pode fechar os dois últimos botões, enfim, claro que pra ir pra praia você não vai fechar todos até em cima, no máximo você pode deixar, assim, pode abotoar deixando um ou dois botões abertos, é o suficiente, mas ela dá pra você ir com ela abertona ou só com esses dois aqui abotoados, cara, esse look é um look muito estiloso pra ir à praia, pra ir à piscina, tu não vai passar desapercebido, não vai ser mais um meio da multidão, me diz aí se esse look não é muito mais estiloso, muito mais interessante que você ir com aquele abadá e aquela bermuda de surfista até embaixo do joelho. Se esse vídeo tá sendo útil pra você, curte ele, manda aí pra um amigo seu, de repente pro tio, e aí se você é uma menina, e aí você tem o seu marido, seu namorado, que cara, você precisa dar uma moral lá no look dele, pega esse vídeo, pega o link, manda pra ele aí, que aí você já vai estar ajudando ele aí de tabela, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, vejo vocês aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!